Oi gente, começando o quinto diário da dieta. Tô muito feliz porque consegui perder 2,5kg em um mês e me deu um gás pra perder mais ainda. Até dezembro eu tenho certeza que eu já vou ter chegado no meu peso que eu sempre tive. E essa semana o que eu vou fazer de diferente é que eu vou fazer exercício todos os dias, fora a caminhada. Eu não tava fazendo todos os dias, tava fazendo de vez em quando. Essa semana eu vou fazer todos os dias. Fui lá no dentista e arrumei meu dente que tava quebrado aqui, ó. Agora eu não tenho mais nada quebrado, ó, tá certinho. Eu tô muito feliz, sério, muito feliz. Aí eu passei no mercado e peguei ovo e tomate e limão. Vou almoçar agora um abacate assado com ovo e salada de alface e tomate. Ah, olha o que eu fiz. Isso aqui era uma tiara minha, né? Daí o arquinho quebrou, eu peguei, arranquei do arquinho e grudei com um grampo. Dá pra ver o meu nível de mão de vaca, né? Olha o que o periquito comprou! Cafézinho da Colômbia. Nossa, sentiram aí, galera? Tô fazendo a janta aqui, quiabo, e esqueci de avisar que hoje é tarde e não comi nada, mas é porque eu fui almoçar muito tarde já. E lembra do primeiro vídeo que eu falei que a minha frigideira tava grudando, tudo, não dava pra fazer nada? Compramos uma frigideira nova. Primeiro dia de exercício e tá pago. Olha o que a gente vai jantar. Quiabo, repolho com ovo, batata sotim e molhinho. Experimenta o quiabo, amor, eu nunca tinha feito na minha vida. Experimenta, parece vagem, né? Pior. Não é vagem? Não, é quiabo. Ficou bom? Não gostou? Faz uma lesma. Bom dia, gente. Terça-feira e eu tô muito feliz com o meu dente, sério. Eu não posso ver o meu espelho que já fica. É porque início do ano eu fiquei uns três meses sem um dente da frente. Foi muito ruim, sério. Foi horrível. Água com limão, óleo de primo de linhaça e pro almoço que é abovinho e tomate. Oi, gente. Cheguei já em casa e hoje é tarde e eu achei que não ia ficar com fome. Eu só fiquei tomando muita, muita, muita água. Mas eu fiquei com fome. Aí eu tive que ir lá na Americanas e comprar uma barrinha de cereal. Mas eu continuo com fome. Então agora eu vou comer abacate com tomate. Fiz uma aula de yoga agora porque eu tô sempre aqui pra fazer muito exercício, sabe? Então o yoga é melhor que nada, né? E eu vou tomar um cafezinho porque hoje a minha noite vai ser longa. E olha o que o Matheus trouxe pra mim. Um bolo de prestígio que eu amo. Vou ter que comer, mas o café é sem açúcar. Agora é terça-feira, nove da noite. E a gente acabou de chegar em 500 inscritos no canal. Essa era a minha meta até 31 de agosto. E hoje é dia 27 e a gente chegou antes. Eu tô muito feliz, sério. Muito, muito, muito feliz mesmo. Obrigada por todo mundo que se inscreveu e por todo mundo que tá acompanhando de coração. Bom dia, gente. Quarta-feira e ontem eu fiz tudo errado, né? Eu comi aquele bolo. Não jantei. E eu comi, adivinha que horas? 11 da noite. Então hoje eu só vou comer 4 da tarde. Não vou aguentar. Fica até 4 horas sem comer. Já tô morrendo de fome, sério. Eu vou inventar alguma coisa aqui porque eu tô faminta. Vou almoçar abóbora com feijão. Sei lá, fiquei com vontade disso. E levar pra hoje à tarde iogurte com maçã e amêndoas. Acabei de chegar em casa e exercício físico não vai me pegar hoje, sério. Tô podre. Vou comer gelatina e abacaxi. Olá, amiguinhos. Então, hoje a Lô tá muito cansada. Teve muito trabalho. Então, eu fiz a janta e vou mostrar pra vocês. Tá aí a janta um pouquinho mais gordinha hoje. Hambúrguer artesanal com cebola crispy e batatinha. Mas não fui eu que fiz, não. Bom dia, gente. Quinta-feira já tô fazendo o meu almoço aqui, que vai ser abobrinha, omelete com tomate, pimentão e queijo e alface. Cheguei em casa, já passei um azeite no cabelo que tava seco. E agora eu vou tomar um suquinho verde bem gelado. Hoje é tarde, eu comi abobrinha e tomei bastante água. Nós vamos jantar agora... Abóbora, proteína de soja e berinjela com queijo. Bom dia, sexta-feira, mais um dia de provar a calça. Essa semana eu tô me sentindo bem mais inchada. Acho que é porque eu comi pão, né? Eu comi hambúrguer, comi bolo. Vou almoçar agora o que sobrou da janta de ontem. Bom dia! Sabadão! Ontem à noite a gente foi jantar com o papo do Matheus. Isso, tomei em muitos chopps. A gente comeu linguiça com muita mostarda, carne de onça e um sanduichinho com... Linguiça. Vou almoçar agora abacate com tomate, ovo e búfala. Estamos comendo um pãozinho com geleia. Olha a cara dele amassada de quem tava dormindo até agora. Temos um aniversário pra ir daqui a pouco, aí a gente resolveu pedir uma saladona. Olha que salada bonita. Rúcula, tomate seco, ovo, milho, palmito, franguinho, um monte de coisa. Meu domingo não existiu. Gente, deu ruim. Ontem eu passei o dia inteiro mal. Fiquei dormindo e tomando água de coco, sério. Fui comer, era só 10 da noite que o Matheus fez uma comida pra mim. Hoje a Lou passou bem mal o dia todo. Aí eu fiz um papá bem tranquilinho pra ela. Esse daqui, ó. Um pulizinho de batata com sal, só isso. Mas eu passei muito mal mesmo. Quando eu decidi começar o Diário da Dieta, eu falei que eu ia ser sincera em tudo que acontecesse. Essa semana saiu do meu controle. Não foi das melhores. Mas foi isso que aconteceu. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Tchau!